Olha, você vai ver agora cenas de um último pedido, mas mais do que inusitado. Um pecuarista de Inhapim, ele pediu pra ser sepultado em pé. Olha lá, Lamonier. Pediu pra ser sepultado em pé, é isso mesmo. Olha lá, o caixão vai dar que jeito ali, não é, equipe? Olha lá, parece tipo um... como chama aquelas manilhas lá? É, quem vai contar os detalhes da história pra gente é o Miguel Braço. Ô Miguel, você sabe que existe uma coisa tradicional que é o respeito ao último desejo do morto enquanto vivo. Enquanto ele é vivo, ele deixa um último desejo. A minha mãe fala, ah, eu quero que canta isso. O outro fala, eu quero que faça não sei o quê. Cada um tem uma coisa. Esse pedido foi diferente. Boa tarde, Miguel. Nico, ótima tarde pra você e pra você que está em casa dando a honra da sua companhia pelo Balanço Geral desta quarta-feira. Olha só, como você disse no início, é um caso mais que inusitado. E é a primeira vez que eu vejo uma história como essa. Eu já presenciei várias histórias inusitadas, inclusive em cemitério, viu? Mas, vamos lá. De acordo com informações dos próprios familiares, o senhor Amantino Ferreira Mafra, de 93 anos, já tinha esse desejo há muito tempo. Só que em 2018, ele foi até o cemitério de Inhapim, olhou o espaço e construiu o próprio túmulo, que tem cerca de 6 metros de profundidade. E também ele fez todo o plano funerário. Foi ele quem escolheu o caixão e também a roupa que foi executada. Então, esse desejo foi respeitado e realizado pela família. Ninguém o questionava sobre isso. Se, segundo a família, ele mesmo dizia que gostava de coisas diferentes. Então, é o seu Amantino, de 93 anos, era pecuarista lá na região de Inhapim. Mas, há pelo menos sete, morava em Ipatinga, no Vale do Aço, com a esposa e com uma das filhas. Ele tinha alguns problemas de saúde, de acordo com relatos dos próprios familiares. E ele morreu dormindo, ou seja, teve uma morte tranquila e foi sepultado no município de Inhapim. Então, foi ele mesmo quem planejou tudo. Inclusive, quando ele construiu o próprio túmulo, ele também escolheu uma grade, um enfeite, um tipo de um cruzeiro e também uma imagem religiosa. Inclusive, há registros do momento que o caixão desce a sepultura. Um vídeo que circulou nas redes sociais e, claro, até o momento ganha uma ampla repercussão e não deixa de ser um caso inusitado, viu? E o senhor Amantino deixa 14 filhos, 22 netos e 5 bisnetos. Um caso mais que inusitado, Nico. É, a quem a gente cumprimenta, né, Miguel? Todos os familiares, né? Com votos de pesar. Acaba que a gente chamou a reportagem aqui de forma mais leve, porque ele próprio proporcionou isso pra gente, né? Ele programou isso enquanto estava vivo, pra que quando fosse noticiar a morte dele, eu entendi o espírito que passou na mente dele. Que ninguém lembrasse da morte dele com tristeza, mas que lembrasse com satisfação. É um pedido respeitoso, foi atendido. Um beijo no coração dos familiares, nossos sentimentos. E ficou realmente inusitado e diferente. E aí, eu não podia deixar, passar a oportunidade de perguntar, Miguel, como é que você quer ser enterrado, Miguel? Porque nós... Hã? Pô, Nico, eu quero ser enterrado de forma normal mesmo, tá? Normal? Vivo? Essa coisa de eu enterrar em pé já não é o meu desejo, não. Não, mas quem quer ser enterrado vivo, não. Você quer ser enterrado só depois, o dia que você morrer. Não. Não. E pergunte o Hector aí, como é que ele quer ser enterrado? É junto com o táxi dele, porque o Hector é fã daquele táxi dele, né? Hã? Ah, o Hector. O Hector, a forma que ele quer ser enterrado... Pergunta aí. Em pé também, Hector. Ele quer ser enterrado deitado, Nico. Ele respondeu aqui. Deitado. Isso aí, dormindo. É, obrigado, viu, Miguel? Eu fico assustado quando o Miguel tá naquela posição. Dá pra pensar o que esse carro vai pegar ele. Mas o ser de casa não assusta, não. Isso é ilusão de ótica. A distância do zoom da máquina parece que o Miguel tá lá em cima dos carros, mas não tá, não. Tá tudo em paz com ele ali. Obrigado, viu, Miguel? Por sua informação aí. Os familiares do senhor vão entender, né? A gente não tá aqui caçoando com nada. Apenas homenageando ele pela criatividade, né? Pela criatividade. Obrigado, Miguel Brás.